E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera E vamos com tudo, vamos com tudo que eu vou buscar aquele tronco de carvalho lá Pra gente poder tá fazendo nossas paradas aqui pra poder evoluir Vamos invadir aquela terra nova que tem lá Vamos botar aqui, dirigir aqui, vamos com tudo, vamos invadir lá, até bosque de carvalho, negócio assim Vamos ver, vamos no nível máximo que tem lá, o nível 3 deles lá Vamos ver o que tem lá galera, que nós não fomos ainda, cadê? Vamos aqui, é aqui galera, é esse aqui, vamos nesse aqui 59 de energia, é bosque de carvalho galera, vamos lá Eles caberiam ali, o perigo tá comendo solto ali Vamos botar pra correr aqui, beleza galera, deixa o like aí de vocês Compartilha o vídeo, marca o sininho Se o YouTube não notificar, vocês vão lá, tem aquela no aplicativo, o sininho no aplicativo lá E vai lá ver o vídeo do Tubarão galera, todo dia eu tô postando vídeo no canal Galera, gostaria de pedir também pra vocês, vou deixar o segundo canal aqui na descrição Pra geral dar um apoio lá no canal novo Eu vou tá repostando a minha série todinha de Tubarão Quando finalizar ela, eu começo a trazer jogos de Tubarão e atuar, beleza? Conto com o apoio de vocês, chega lá Hashtag Tuba, que eu vou saber que vocês vieram do canal novo Apoia lá galera, quando eu postar vídeo, cai pra dentro, ajuda o Tubarão Que o Tubarão precisa muito Vai aí ó, o link tá na descrição, beleza? Então vamos colocar, entrar aqui, vamos ver Será que aqui vem o Big One galera? Deixa no comentário aí, se alguém já viu o Big aqui nessa floresta aqui galera Vamos ver se a gente consegue invadir bonito aqui ou não Não sei galera, não sei, nunca vim aqui nessa parada aqui, nesse bosque aqui ó Já tem uma paradinha aqui pra gente pegar aqui ó Mas ó, vamos meter o pé pra cá Já vamos começar o que? Começar a pegar aqui ó Vamos quebrar aqui ó, tá molezinho aqui, a gente vai quebrando cara É moleque, vamos ver, tem que dar oito machadadas aqui cara, muito top mesmo Olha isso cara, por trás da árvore, que massa cara Olha outra aqui ó Vamos pela beiradinha, mesmo esquema galera Não vamos mudar nada aqui, a nossa estratégia Vamos lá, vamos com tudo aqui no miudinho No miudinho que a gente vai, vai focando na parada toda galera Vamos lá, tem umas paradinhas aqui Vamos lá, vamos ver se aqui é insanidade mesmo cara Olha o visual cara, que lindo cara Lindo, lindo, lindo Rapaz, olha isso cara, vai dar pra gente farmar bastante Tem muita árvore de carvalho Cara, vamos farmar demais aqui Se a machadinha der né, a gente vai farmar bastante Vamos ver ó, tem outra aqui Não vem nenhum zumbi atrás da gente galera Que que é isso ó Pô, será que não tem zumbi aqui? Tá fácil, facilitou pra gente? Ó, já quebrou nossa machadinha aqui galera Já quebrou uma Vamos ver aqui como é que tá aqui ó Ih rapaz, temos duas cheias Temos duas cheias Vamos aqui, vamos pegar essa fruta aqui Beleza, show Vamos pelo cantinho galera Vamos pegar no cantinho Tá aqui, tá mole A gente vai né galera É Galera, se inscreve aí no canal Ih rapaz, já vi um grandão aqui Que grandão é esse aqui? Ah, esse aqui é o... Vamos vir pra cá Que dá pra gente fugir aqui Nossa espada de samurai Torra ele bonito aqui ó Show Mete o pé Caiu Arrancamos com o curuco dele ali ó Já ficou sentado, nem deu tempo de levantar Pendrive, show de bola Vamos lá galera Pega a paradinha aqui Isso aí ó Sapeca tudo que... Aqui nós é insano galera Aqui nós é insano Pega uma frutinha aqui, beleza Vamos comer aqui essas frutinhas todinha aqui ó Sem Sem de vida Acabou nossa armadura aqui A gente pega e faz outras aí hein galera Rapaz, tem muito Acho que eu trouxe um pouco machado Moleque Aí sim galera Aí sim Ficou bonita a parada Show de bola Vamos lá Arrebenta tudo aí que tem na frente aqui galera Arrebenta aqui Tem que abrir espaço pra gente poder ver o... Coisa Caraca já pegou um bastante cara Não sabe Vem um grandão aqui ó Vem outro grandão aqui Vamos sapecar ele aqui ó Vamos sapecar ele aqui ó Isso aí Ih rapaz já tá nervosinho Já tá nervosinho Já tá pulando aqui nervosinho Ó Já era filhote Já era aqui Não dá pra tu não Toma Arrancamos com o curuco dele Nem vi que arrancamos com o curuco dele Não deu pra reparar esse pano aqui Top Beleza Show Mais duas ó Ó ó ó Vem o fedorzinho Vem o fedorzinho Já era Uma Duas Três Não dá tempo que a gente arranca essa perna Não dá tempo de vir de graça aqui pro nosso lado Vamos lá galera Vamos lá Tá fácil Por enquanto tá fácil Beleza Show aqui ó Rapaz que fica meio escondido aqui Complica né Vamos lá Vamos com tudo Deixa aí no comentário aí galera Quem já tá com a moto com o gerador e... E vamos que vamos galera Vamos que vamos que... Galera Tá dando... Cara Não acredito galera Que que é isso cara Não acredito nessa parada rapaz Vou voltar aqui galera Vou voltar aqui Pera aí Pera aí Voltamos aqui galera Voltamos aqui Que covardia cara O vendedor ali Vamos colocar pra entrar aqui Começar do zero aqui de novo Caraca Tô muito revolt Galera Porque se eu soubesse que era aquele cara que essa arma Eu tinha botado no automático Eu ia tomar essa arma dele cara Eu ia tomar essa arma dele aí Beleza Olha isso Mesma posição das paradas aqui ó Vamos lá Vamos pegar aqui ó Vamos lá Repara não que minha filha tá chorando ali galera Cadê? Pega aí Pega aí Pega aqui ó Aqui ó Vamos pegar aqui Que a moto tá atrapalhando ali galera Vamos lá Vamos sapecar tudo que tem direito aqui Beleza Show Vamos lá Vamos com tudo aí É moleque Vem pra cá pega aqui Caraca É muita árvore dessa daqui galera Muita árvore mesmo Vamos lá Minha filha tá chorando lá embaixo lá Então Não esquenta a cabeça não galera Vamos lá Vamos com tudo que Pega essas frutinhas aqui Que a gente precisa hein galera A gente precisa aqui Vamos lá Aqui pra meiuca aqui Vamos pegar logo Que é nosso objetivo aqui Essas paradas aqui Vamos lá Vamos lá Que Aqui nós é insano né galera Aqui é nós carne de pescoço Eu só quero ver um negócio aqui galera Deixa eu ver aqui o áudio aqui Pera aí Tá Tá no ponto aqui Beleza Vamos lá Vamos de novo aqui Rapaz Que covardia galera Então tem que ficar atento galera Tem que ficar atento aqui ó Show Vamos lá rapidão Antes dele cuspir A gente partilha ele no meio Parte ele no meio Que o tubarão tá nervoso aqui Tá boladão com essa Parada que aconteceu aí Já veio logo os dois aí ó galera Pô Não pode sujar o tuba né cara Não pode sujar o tuba Pega aí ó Show Mete aí Mete o pé Chapeca ele logo aí ó Isso Aí sim Rapaz O cara tá nervoso aqui moleque Aqui é sinistro Vamos lá Vamos com tudo galera Rapaz Cambalhota Dá cambalhota mesmo Porque aqui a gente Fica como? Boladão Vamos comer uma frutinha aqui galera Pra gente poder encher a nossa vida Ficar 100% aí Que a gente não pode dar mole Que porcaria é essa aqui galera Que que é isso aqui? Pega aí Cá moleque Cogumelo Ah Não sabia que tinha isso no jogo não galera Depois a gente vai ver Pra que que funciona Nessa parada aí galera Depois a gente vê pra que que funciona Veio outro gordão lá Então a gente já vai se apecar logo ele aí Ó beleza Na posição certinha ali Mete o pé Caiu ali A gente vai Ih que vai né galera Ih moleque Rapaz Tão pulando demais hein Ah dei mole aqui hein galera Dei molinho Partiu o braço dele também no meio Partiu o braço dele no meio Eles tão batendo doído hein galera Eles tão batendo doído Olha isso Olha como tá deixando a nossa vida aí Vamos de novo aqui Direto aqui ó galera Vamos direto aqui ó Vamos pegar essas paradas aqui né Ah tem que pegar né Pode deixar passar né Rapaz Tem muito aqui galera Tem muito Quebrou aí ó Quebrou Beleza show Vamos lá Vamos por tudo Porque aqui a gente é insanidade né Aqui a gente não dá mole não Beleza Vamos ver quantos a gente já tem aqui galera Vamos ver Temos 10 galera Temos 10 Quanto o cogumelo 3 Beleza Tá bonito ó Tá vendo ali o Aí ó De novo galera De novo De novo aqui ó Vem nele Vem nele Vem nele aqui cara Vem nele aqui ó Rapaz Olha que idiota Malandro Que idiota cara Que idiota isso Acabou a porra da arma do cara Eu não fui malandro Porra Que raiva que dá cara Que raiva Porra Era pra pegar a arma dele cara Olha isso Pegar a botina dele aqui ó Pegar essa calça dele aqui Porra Brincadeira cara Brincadeira Pulta vida Vamos pegar essa calça aqui galera Vamos pegar essa bota Vamos pegar o chapéu Vamos ficar bem equipado aqui galera Vamos ficar equipado aqui Cara Não acredito nisso Malandro Caiu naquele automático Tá tomando tiro De ver pegar o candango lá Não vai porra Quebrar Ah não Aí não Aí não Porra Tive que gastar Porra Atadura pra caramba Ali galera Porra Tubarão fica nervoso E eu querendo sair dali A parada não sai Ah vem o Luba Toma então Toma seu atrevido Beleza Pega aí ó Come aí Porra Querendo Eu querendo sair dali A parada não sai O ruído automático Tá isso aí galera Não sai nem com reza braba Cara Não sai nem com reza braba Aí ó Ó lá Costuna a gente Beleza Beleza Agora a gente Caraca Deixa o pé Vamos lá Show Que isso Tubarão tá dando muito mole aqui Cara Tá muito mole mesmo Não sei o que tá acontecendo não galera Tô enferrujado Tubarão tá enferrujado Só pode Só pode Mas vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo Que aqui a gente é insanidade Aqui vamos arrancar todas as paradas que tem aqui galera Eu tenho machado também na moto ali Pra poder Qualquer coisa ir lá buscar né Vamos lá Quebrou aqui Beleza É porque eu tô apertando o dedo no lugar errado aqui galera Eu fiquei meio tenso ali Ficado aqueles tiroteios tudo ali Que comeu solto ali né Aí pô Tubarão errou aí Feio mano Errou feio ali Pô caraca Aquele automático ali Pra gente Ia pegar a pistolinha dele O cara gastou a pistola toda na gente Que isso Covardia Aí vem pra fazer na mão Tomou logo espadada do samurai né É pra fazer covardia A gente faz também né Vamos fazer o que né O jogo é esse mano Jogo de zumbi né Beleza Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui Toma com 20 já Ih tem machadinho pra caramba ali galera Tão bem na fita Tão bem na fita Vamos dar mais uma voltinha aqui Pega fruta aqui Beleza Show de bola Vamos descendo aqui ó Tem outra aqui A gente pega ela Tem outra aqui A gente pega né Tem que pegar com uns 40 Não uns 80 de madeira Será Aí fica bonito Se pegar 80 de coisa Fica bonito Mas dá pra gente poder fazer Aqueles troncos lá Maneiro Aquela Tábua de carvalho né Vamos lá Depois a gente vai partir Pra aquele esqueminha da meiuca hein galera Vamos até a nossa moto Vamos dar a volta Até lá no outro pico lá E a gente vai esqueminha da Da parada Tô achando que tem pouco zumbi aqui galera Não sei se é por causa do horário Deixa aí no comentário O que vocês acham aí Beleza Cara como é que eu vou pegar Essa árvore aqui cara Ó Pega ele aí Show Beleza Essa árvore aqui Não vai dar pra pegar não galera Ó Ah não vai dar pra pegar Essa árvore aqui não A nossa moto Pô inimiga nossa A nossa moto cara Como é que Vamos lá Vamos lá Tem que ficar na atividade Cara A gente tem que ficar na atividade Aqui que tá vindo O escandango aí direto hein Segunda vez Um matou a gente Agora veio esse aí Não sei não hein galera Não sei não Tá vindo muito boot aqui E vamos lá Vamos lá Tem a casa do boot lá Pra gente invadir também hein galera E Não invadi ainda É galera Galera Vou deixar meu canal novo Opa tem uma parada aqui ó Cogumelo aqui Vamos pegar aqui Galera Vou deixar meu canal novo aí Na descrição aí galera Dá uma força lá Dá um apoio lá Coloca aí pô Vamos fazer essa Esse canal novo bombar galera Vamos fazer esse canal novo bombar Valeu Vamos lá Vamos com tudo lá Aqui Pega logo ele ali ó Pega logo ele ali Show Já era Já caiu Aí a gente fica só no grandão aqui Aí é mais fácil né galera Só ficar ligado no puro mortal dele ali Três ó Ah não Pensei que ia dar três ali Show Já arrancamos o cucurucu dele Pega esse pano aí Beleza Vamos ver se tem pano aqui Corda Corda é bastante útil né Vamos comer uma fruta aqui ó Pra gente ficar top aqui galera Pelo menos ele deixou bastante roupa pra gente né É raposa 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 A gente Tem que pegar aqui galera Raposa a gente tem que pegar Show Raposa a gente tem que pegar Porque Carne de raposa né Pra gente poder fazer aquele Aquele kit médico lá O que a gente tira aqui galera O que a gente tira aqui cara Vamos comer uma paradinha aqui Eu vou fazer o seguinte Vou quebrar primeiro essa machadinha aqui galera Depois eu pego aquela parada ali E coloco no lugar da machadinha Certo? Vamos lá Vamos com tudo ó Quebrou Vamos lá Pega ali ó Show Tá bonito Isso aí Acho que é minha Vamos matar esse otário aqui ó Ele viu a gente Não deu Eu fui muito em cima né galera Eu fui muito em cima Vamos lá Vamos com tudo aqui Cogumelo Vamos pegar esse cogumelo aqui Não sei nem pra que serve essa desgraça aqui Mas vamos pegar Ó Raposa Tem raposa pra caramba aqui hein galera Ele veio o gordão Gordão viu a gente Cara Gordão viu a gente Dei mole aqui Fui olhar pra raposa ali Está maneiro Porra Dei mole Caraca De novo Ainda bem que eu matei ele antes Beleza Pega aí Show Sai porra Raposa ó Raposa Não é viado Eu não quero raposa Depois a gente vê esses bichos de raposa aqui Beleza ó Está vindo Ah É safadinho Vamos lá Cospuíno a gente duas vezes Que pilantra Tem que pegar aquele Ah Ele veio ó Olha o pé Putz grilo Que mole hein galera Ó Sujou Porra Que mole que eu dei galera Ah Meu Deus do céu Vamos pegar logo esse Grandão aqui galera Não tem jeito Ele vai vir Apeca logo ele ali ó Vamos na paradinha aí Show Ih moleque Mais duas A gente parte ali no meio Deu uma banda no ar galera Deu uma banda no ar Beleza Show de bola Vamos ver o que tem aqui Nesse caixote aqui galera Vamos ver aí Rapaz Nós já pegamos quantos aqui Pegamos 26 mano 26 de paradinha Aqui ó Vamos comer a Fumidinha aqui Pen drive galera Pen drive Vamos ver aqui Como é que a gente tá de capacidade Depois a gente volta aqui Vamos beber uma água aqui Depois a gente volta nas paradas aqui Tem outro baúzinho aqui Vamos abrir esse outro baú aqui Tem outra ali ó Pega ele Parte ele Explode ele Bem feito seu otário Vai sujar Já é xingar aqui galera Tubarão não gosta de xingar não Já é xingar Vamos lá Caraca Capotou Capotou bonito Vamos pegar esse outro baú aqui ó Caraca zumbi pra caraca Malandro Que isso Pensei na Pensei ele na Caraca O jogo tá tão bugado galera Que é pra rir cara É pra rir Na moral é pra rir mesmo O jogo tá tão bugado Que é pra rir cara Vai explicar isso cara Pega minha fruta aí Vamos abrir aqui galera Vamos abrir aqui É galera Eu acho que eu já zerei zumbi aqui Zerando zumbi aqui A gente encerra nosso vídeo Valeu Opa Depois a gente pega esse baú aí Vamos lá Vamos com tudo aqui Clica aqui Rapaz é baú pra caramba Que nós pegamos um atrás do outro Rapaz Show de bola Beleza Cartãozinho de comida Rapaz O baú tá vindo sinistro hein galera O baú tá vindo sinistro Curtir hein galera Curtir mesmo Olha isso Quebra aqui ó Pra ficar na automática Tá na automática aqui galera Cadê? Foi na automática Que não quebrou a parada? Ah tá Eu travei aqui Pensei que tava na automática Vamos ver aqui Nossa paradinha aqui Galera Deixa no comentário O que vocês acharam do vídeo aí Dá umas dicas aí de vídeo Pra gente trazer pro canal Valeu Eu espero que vocês tenham gostado aí Então vamos junto Abração Fui